Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e o cameraman... Meu nome é Gabriel. Você vai querer ficar de cameraman hoje, não vai aparecer, Gabriel? Não, mas calma aí, vamos explicar o motivo, porque hoje não posso aparecer de jeito nenhum. Cabelo. Não, gente, tá um friozinho aqui, gostoso. Aí a gente ficou na cama praticamente a tarde toda, levantamos agora pra fazer esse bolo. Ih, já dei spoiler que vai ser bolo, mas tudo bem. É, mas eu já tinha falado. E aí, a gente colocou, eu, né, coloquei aquela roupa mais surrada, mas mais confortável e quentinha. Então, eu tô assim, o pó da rabiola. Mas eu... Eu não vou assustar vocês, então não vou aparecer. Eu só coloquei um boné, mas o Gabriel falou assim, não, enquanto o bolo tá no forno, a gente vai cortar o cabelo, que a gente corta... Ah, é verdade. Por isso que eu falei do cabelo. Então, a gente vai cortar o cabelo, vai dar uma... vai se recompor, né, voltar a dignidade. Exato. Cortar cabelo, fazer barba, enquanto esse bolo tá no forno. Gente, então vamos lá pra mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá, gente, fazer esse bolo de pão de mel. Por quê? De novo, bolo de pão de mel, que eu já fiz vários aniversários, porque é uma delícia. E assim... Ele é uma preferência da família. Preferência dele, né, gente? Não, não, não só minha, de muita gente, Henrique. Porque assim, é aniversário da Ângela, só que ela queria uma massa... um bolo de massa branca. Aí eu falei, o que eu faço? Abacaxi, pêssego... Aí o Gabriel não é muito fã de bolo de massa branca. Não, bolo de pêssego, bolo de abacaxi, de ameixa. Não. Aí ele falou assim, eu vou convencer minha mãe a trocar esse sabor. Aí ele falou, Henrique, consegui, ela quer o bolo de pão de mel. Falei, ela quer o bolo de pão de mel? Ela gosta de pão de mel. Normalmente, eu faço duas massas, só que dessa vez eu vou fazer só uma. Na descrição, vou deixar a receitinha. É um bolo fácil, porém diferente, porque vai até uns temperinhos, né, Gabriel? Vai tempero. Então, já pra começar esse bolo, o que eu estou fazendo aqui, ó? Uma xícara de leite, eu estou deixando ele morninho com cinco... Nossa, era pra ser cinco cravinhos, né? Mas eu coloquei mais um monte. Ah, mas é gostoso o cravinho. O meu tênis fez barulho aqui. Esse leite precisa estar aromatizado, com gostinho de cravo, que vai fazer toda a diferença aqui. E não é fervendo, é morno, né? É leite morno com cravo. Então, eu só vou esquentar um pouquinho ele, desligo e deixo aqui. E esses são os ingredientes. Quer que eu mostre? Vamos começar já. Ó, três ovos. Vamos já colocar os ovinhos aqui. Gabriel que separou tudo. Dois. Eu estou achando que esses ovos estão cada vez indo menores, sabia? Olha, faltando cálcio para as pitinhas. Eu estou achando. Espera aí. Então, ó. Três ovos. Esse, essa é uma massa certinho. Aí, gente, uma colher de manteiga ou margarina. Certo? A gente vai bater a sopa, certo? Uma colher de sopa. Meia xícara de açúcar mascavo. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Tem um pouquinho a mais. Tem um pouquinho a mais. Tem um sorrinho aí. Tem um sorrinho. Uma colher de sopa de canela. Vocês estão vendo isso aqui, ó. E aí, ó. A canela também tem um pouquinho a mais. Nossa. Isso aqui é opcional. Mas vale a pena colocar. Aqui é noz moscada. É uma pitadinha de noz moscada. Quando eu tenho o negocinho, a semente, né? Eu dou uma ralada. Uma ralada, é. É que essa aí já é em pó. Então, isso aí. Tá na descrição essa receita. Só falta o leite agora. Mas, enquanto isso, vamos mexendo tudo. Não, só falta o leite não, né, gente? Falta ainda o mel. Falta ainda o mel. Falta bastante coisa. Então, ó. Vou mexendo já. Uma xícara de mel. Eu vou colocar de olho, mas eu vou deixar sobrar. Por quê? Porque a gente vai molhar o bolo com mel também. Certo. Certo? Então, a gente taca aqui na massa, ó. Bolo de pão de mel. Mel não pode faltar, né? Tem que ter o mel. E ele não fica doce, tá? Não. Não é um bolo doce. Esse aqui, depois, eu vou colocar leite aqui dentro. Misturo e rego o bolo. Molho o bolo, que eu gosto de bolo molhadinho. E agora a gente vem com o leite. Deixa eu já desligar aqui. A farinha você vai deixar por último. É, o certo é, né? Mas eu tô achando agora que eu esquentei demais o leite. É, o pessoal quer fazer vídeo, fazer receita. Eu esquentei demais. Vou pôr ali na janela pra esfriar um pouquinho. E esse friozinho vai esfriar. E um, dois. Então o vento gelado aqui, gente. Já volto. Pronto. Então, ó. A gente coloca aqui uma xícara de leite. Você tá usando a peneira pra não ir pro cravo no... Pra não quebrar o leite de ninguém, né, gente? Então você não põe o cravo na massa. Não, não. O cravo é só pra dar aquele gostinho mesmo, sabe? Pro leite ficar aromatizado. E agora a gente vem com a farinha. Duas xícaras de farinha de trigo. A gente vai bater tudo isso aqui. Eu vou peneirar. Porque eu estou fazendo vídeo. É isso que eu ia falar. Gente, o Henrique, ele é de lua. Tem dias que ele peneira e tem dias que não. Quando ele ensina, ele fala. Tá bom, vou despeneirar, vai. Deixa eu fazer certinho, né? Ai, que bonitinho. Viu aqui, ó. Como que cai bonitinho. Aí, ó. Ah, vai bater tudo, gente. Mas falam que o bolo fica mais fofinho quando peneira. E aqui só falta o que agora? O fermento que a gente vai colocar depois, tá? Então a massa é basicamente isso. Simples. É simples. É diferente. Por que vai? Canela, cravo, noz moscada. É, mas por ser assim, pão de mel, quando eu penso. Nossa, bolo de pão de mel dá um maior trabalho. Mas não, né? Não. E agora a gente vai... Olha o cheiro, que delícia. Maravilhoso, gente. Nossa, o aroma que subiu. E aí, só que quando vai pro forno, quando tá quase pronto assim, nossa, não pregue na casa que esse cheiro é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Muito bom. Vamos bater? Vamos bater? Só bater tudo. E aí, depois eu coloco uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, passa pra forma untada que o Gabriel já untou. Adoro essa forma, que quando eu faço duas receitas, eu consigo deixar bem alto, aí eu divido, né, pra rechear. Então, vamos bater tudo isso aqui. O cheiro é inexplicável. É só você fazendo, gente. É maravilhoso. Bati, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, bate levemente, mas um pouquinho. Nossa, cheiro bom, danado. E também, além de tudo, o açúcar é mascavo, né? Já dá também um toque especial. Faz diferença, né? Faz diferença. Eu vou bater rapidamente aqui. Nem precisava, mas eu vou só um pouquinho. Viu? Mas eu acho que o cheiro que prevalece mesmo é o do cravo, né? Cravo, canela. Cravo, canela e noz-moscada. E o mel também. E o cheiro do mel. E é tudo, é tudo. É o cheirinho de tudo. Então, Dona Ângela está de aniversário. E nós iremos levar o bolinho pra ela. É, eles vão ver esse vídeo terça-feira? É, acho que eu só vou passar terça. Terça 28, ela fez 27. Foi ontem, segunda-feira. 27 aninhos? 27 aninhos. Dia 27. Dia 27 de maio, ela está fazendo 27 aninhos. 27 aninhos. Então, ó. Pegar o pão duro pra gente não desperdiçar nada dessa massa, né, gente? Ó, só passar pra cá. Olha que cor bonita e fica também. Fica, né? E aí depois... Não fica um chocolate. Fica quase que um dorado. Aqui tá a luz, tá ruim aqui. A gente tá gravando a noite. Gente, nossa... Então, hoje a gente teve que descansar à tarde, gente. Aquele, né? Ah, hoje é sábado. É sábado. Hoje é sábado. Acordei 4h40, 4h30. Um friozinho gostoso. Ah, não? Fazia tempo que não tinha esse friozinho delícia. Aí a gente falou, ah, Henrique, vamos ficar um pouquinho na cama vendo um filme. Coloquei o filme, quem assistiu, nem eu, nem ele. Ah, Gabriel, às vezes ele demora, assim, 5 minutos pra esconder o filme. Eu falo assim, vai logo. Eu tô dormindo. Eu não consigo assistir filme, não consigo assistir sério, porque eu durmo. Só que eu tenho facilidade em dormir. Eu não tenho insônia nem nada disso. Eu deito e eu durmo. Só que o negócio é que eu acordo cedo, gente. Eu desperto e tenho um fã niquito que eu preciso levantar. Então, eu acordo assim. Um dia, 4h, é o resto da semana acordando 4h. Um dia acordando 5h, é o resto da semana. E agora eu tô nas 4h30. Aí eu tô acordando 4h30 todo dia. Olha, ninguém merece. O médico falou pra eu tomar chá de alface. Aí faz xixi, né, gente? Acorda pra fazer xixi, não adianta. Eu falei, doutor, eu não tenho problema em dormir. Eu tenho problema em continuar na cama depois que eu acordo. Eu deito e durmo. Enfim, né, cada um tem seu horário. Agora pro forno. Vamos deixar no forno uns 35, 40 minutinhos. Fogo baixo, né? Ele tava pré-aquecido em 180 graus. Eu vou deixar em uns 170, 160 pra ele cozinhar por inteiro. Enquanto isso, eu tenho até medo de ir lá cortar o cabelo e esse bolo que... Não, mas é rápido, né? O bolo ou cortar o cabelo? Cortar o cabelo. Não é que depois de cortar o cabelo a gente vai tomar banho, então é melhor que esperar o bolo. É, deixa o cabelo lá depois. Então, gente, eu vou deixar lá enquanto eles vão fazendo o recheio. O Gabriel está lavando a louça. Enquanto isso, ó, então em vez de cortar o cabelo, eu vou já fazer aqui a cobertura do bolo. O recheio eu faço depois, porque o leite condensado ainda tá na pressão. Aí, dessa vez, ó, a gente comprou esses pães de mel pra ver se fica legal na decoração, na lateral do bolo. Isso aqui eu comprei por gula, que tava no caixa. Essa besteira aqui eu vou comer. Uma velhinha pra Ângela. Aqui o chocolate pra fazer ganache. E hoje eu tava mal intencionado no mercado. Ah, vou comer besteira o dia inteiro, acabei nem comendo. Ah, comprei salgadinho. Ah, gente, às vezes, baixo aqui o espírito de criança. Dá vontade de comer essas besteiras, ó. Ah, e aqui, aqui quase que não sobra, ó. Eu não tive maturidade. Olha isso aqui. Gabriel, quanto que eu pego em 200 gramas? Eu falei, menino, pede meio quilo logo. Carolina, eu amo Carolina de doce de leite. Gente, Jesus amado, hoje é o dia do... Como que fala? É o dia do lixo? Dia do lixo. Total. Gente, eu vou colocar, ó, uma barrinha de chocolate ao leite e uma de chocolate meio amargo. Da última vez que eu fiz ganache, não deu certo. O chocolate tava meio esbrançado, sabe aquela... Eu lembro, verdade. Então, vamos ver se essa marca aqui... Ai, não lembro. Pera aí, dá. Deixa eu pegar aqui. Colocar agora o outro meio amargo. Eu ia colocar essas três barras, mas acho que duas já é o suficiente. Eu peguei três porque na sua receita eu acho que 200 e poucas gramas. 200 gramas, né? Pra fazer a cobertura. Aí a gente vai derreter esse chocolate e aí depois vai colocar o creme de leite, né? Hum, você esfrequizado também, hein? Mas eu acho que esse aqui é pelo fato de ser meio amargo. Vamos ver, né? Ai, tomara que derreta bonitinho, gente. Porque da outra vez não tinha caído água dentro. Eu coloco pouca água no banho-maria e eu deixo ele em fogo baixo pra não entrar água. Foi realmente o chocolate que não tinha dado certo. Deu certo, gente. Graças a Deus. Deu certo, eu te mostro de pertinho. Dessa vez deu certo. Derreteu bem aqui o chocolate. Daí agora é só vir com o creme de leite e a cobertura tá pronta. Uma caixinha. Vamos mexer tudo. Gente, eu tô tentando lembrar o que a gente fez com o chocolate que não deu certo. Não consigo lembrar. Olha, eu acho que era um bolo, não era? No final deu certo. Eu já lembro, um bolo de cenoura. Imagina como eu esqueci daquela maravilha. Ah, era aquele bolo de cenoura? Que era recheado no meio e com cobertura em cima. Ah, gente. Nossa, me dou agora na boca agora. O creme de leite eu já ponho assim, desse jeito quente mesmo. É que cada um faz um jeito, né? Eu faço assim. Porque geralmente tem que esfriar? Ah, não é que sempre que eu faço alguma coisa alguém vem falando assim, ah, não, eu coloco só depois que esfria, não sei o que. Eu faço assim, gente. Aham, tá, entendi. É isso. Ó. Só que agora eu vou deixar esfriar pra gente fazer a cobertura do bolo. Então, agora... Agora eu vou reservar esse e a gente vai pro recheio. Que o recheio é sensacional. É leite condensado cozido, gente. Eu amo. Eu amo dos leites. Não tem segredo, né? E eu comi agora aquele conezinho. Nossa, gente. Parece... Quando eu tinha seis anos de idade, eu pedia docinho pra minha mãe. Sei. Sabe esses docinhos de lojinha de doce? Sei. Uma delícia. Eu amo. O Gabriel não gostou, não. Não. Muito doce. Muito doce. Ó. Prontíssimo. Bora agora para o recheio. Pro recheio, só dois ingredientes. Leite condensado cozido. Gente, eu amo isso aqui. É que eu não deixei assim muito duro, sabe? Mas se você deixar assim uns 45, 50 minutos na pressão, depois deixa na geladeira, eu como de colherada. E fácil. E rápido. E inteiro. E sozinho. Eu tenho... Compulsão. Não, eu não tenho compulsão. Eu sou uma pessoa normal até, hoje em dia. Eu melhorei. Eu já fui pior. Eu amo doce. Amo doce. Você não comeria essa lata sozinha? Facilmente. Então. Facilmente. Mas antigamente eu comeria numa tarde. Hoje, em dois dias, entendeu? Ah, tá certo. Eu estou mudado. Ó, e aí agora eu vou colocar o creme de leite. O que eu vou fazer? Com o doce de leite. Então, eu bato isso aqui no liquidificador, pra depois levar pra panela engrossar. Só que hoje eu vou fazer um teste aqui. Vou tentar bater no mixer pra ver como que fica. Então, tomara que não venha aqui em cima da gente. Então. Eu lembrei do cappuccino que eu fui tentar bater. Eu também lembrei. Ai, meu Deus. Vai vir. Certeza. Eu estou com medo porque está quente. Não vai vir. Não vai, vou diminuir aqui. Aí, valeu. Estou dando certo. Olha lá. Porque senão suja o liquidificador, suja a panela, não é isso? Sim. É bom que eu lavo menos coisa. Aqui dá pra colocar uma pitadinha de canela. Eu não vou colocar mais nada aqui. Aí, você leva ao fogo, é isso? Eu vou levar ao fogo pra engrossar. Porque olha como ele fica. Ele está bem ralo ainda, tá vendo? E dá mais uma cozinhadinha no leite condensado. Então, aqui, ó. Filma aqui pertinho. O Gapê só vê o ponto. Ó, como que está. É que assim, pessoalmente, a câmera está meio clareando ainda a imagem. Porque o Gapê aumentou a luz aqui pra ficar melhor pra vocês. Mas... Um pouquinho mais escuro do que está no celular. É, não ficou tão cozido, não. Mas, enfim, é isso. Vou levar ao fogo aqui e deixar engrossar bem. Recheio está pronto. Um cheiro de matar, que delícia. Ó. O Henrique colocou canela no final aí, né? Coloquei um pouquinho de canela. Pra dar um gostinho especial. E eu tenho bipolaridade. Eu não sei. Às vezes eu falo assim, não vou colocar canela, vai ser só isso. Aí tem que falar, vou colocar canela e põe. E o cheiro ficou melhor ainda. Ficou uma delícia. Doce de leite com canela combina, gente. E já vai na massa. Massa também já está pronta. A gente até deixou esfriando, ó. Engrossou bem, mas agora vai engrossar mais, que eu vou esperar esfriar um pouquinho. Será que eu deixo ali? Tudo ali está na janela. Enfim, porque na janela está esfriando mais rápido. Eu quero virar, porque eu vou montar o bolo aqui nessa forma mesmo. Pra molhar, pra ele ficar bem retinho, bem bonito. Ah, então vai fazer do... Papel filme. Papel filme. Vai. Ó. Vamos virá-lo. Essa massa, ela fica leve na hora que a gente faz. E fica fofinha. Mas depois que vai pra forma, ela fica uma massa densa. Não é igual aquelas... Sabe bolo de caixinha? Que você não consegue nem cortar? Sim, sim. Tão fofo que fica? Essa aqui não. Ó. A gente vai levar aqui pra Itapcirica. Amanhã que a gente vai, né? Isso. A gente quer acordar já. Tem outro. Não sei agora qual o tamanho melhor. Ah, o da Rita. O da Rita, que é um verde. É mesmo. Depois a gente vê. É, eu acho que é mais bonito o outro, né? Porque esse aqui a gente já tinha aí. E aí eu vou virar a gambiarra que o Gabriel fez aqui, ó. Do Papai Noel. Deixa eu virar aqui. Vamos ver. Ele virou. Virou. Você sabe, gente, que ele não ficou nem 35 minutos. Ficou meia horinha só. Ficou meia horinha só. Ficou fino, né, Henrique? Ah, isso aqui é do mel, ó. Ficou fino? Eu achei que ficou meio fino. Você não achou? Eu achei. Mas tudo bem, porque eu fiz uma receita só. É, não, tudo bem. Normalmente eu faço duas, mas vai ficar fino assim mesmo. Eu vou cortar no meio. Então o pão de mel eu ponho em cima. Certo. Esse pão de mel aqui, porque aí vai dar um volume pra enganar o povo, né? Fala, nossa, que bolo grande. Gente, eu vou lavar aqui, ó, pra gente usar essa própria forma pra molhar ele. Mudei de ideia, gente. Eu tava lavando a forma ali, mas normalmente a gente monta na forma bolo de duas, três camadas pra ele ficar bem bonitinho. Como esse aqui não ficou tão gordo, eu vou fazer direto aqui. Sim, sim. Eu só vou cortar ele. É, só cortar ele no meio. Ele já esfriou, sim. Deixa eu ver. A outra tá aqui? Não, não, do outro lado. Aqui? Isso. Ai, é mais bonita essa aqui, Gabriel. É, eu só achei que fosse muito grande. Ai, é porque ela é alta. Não, não sei se é... Ai, Jesus. Delicado. Eu não sei se essa aqui vai caber. Essa lacra bem melhor. Então, mas... Ah, se bem que não. Só quero medir. Ah, tá, entendi. Não. Não cabe, né? Acho que cabe. Se bem que se for... Se você... Não, não vai caber. Se você colocar o... Eu vou rechear do lado. O pão de mel do lado não vai caber. Pra essa forma que eu usei, eu devia ter usado uma forma um pouquinho mais estreita. Sim, e aí ia ficar mais... É, ia ficar perfeito. Ia ficar mais alto também. Ia ficar nesse formato, ó. Sim. Um pouquinho mais alto. Ó, lindo, né, gente? É, foi a única. Mas não vai dar pra gente levar aqui dessa vez. O próximo bolo, já vou trocar a forma. Que eu amei esse pote aqui. Então vamos levar aqui mesmo. O que que eu vou fazer? Pera aí. Deixa eu virar pra ficar bem bonitinho. Ô, Gabriel, eu falei pra você não colocar essa gambiarra, essa marmota aqui. Não, então, Tito. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Gabriel, vai falando com o pessoal aí que eu agora preciso me concentrar. Agora é concentração. Que eu sou assim, ou falo ou faço. Tô achando que não tá no meio. Acho que tá. Não? Ô, gente, sabe o que eu vou fazer ainda agora? Depois que a gente cortar o cabelo? Nhoque. Eu preciso cortar o cabelo. Fazer nhoque ainda. Nhoque. Compramos o nhoque. Gostou. Não fala que a gente comprou. Pede que eu vou fazer. Eu ia mostrar pronto. Eu ia contar só depois. Mas você vai fazer nhoque? Ué, o molho não vai pra panela sozinha. Carne moída também não refoga sozinha. É, mas a massa não se cozinha sozinha. Ué, você vai fazer nhoque. Vou fazer nhoque. Alguém adiantou o seu serviço só. Mas se nhoque mesmo, você que vai fazer. Alguém fez a massa. Alguém cozinhou batata. Gente, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito o contrário aqui. Ó, pera. Ai, conseguiu. Tá, então esse vai vir pra cá. Pronto. Bem no meio. Isso. A gente põe assim, né, gente? Que isso vai desperdiçar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse restinho de mel e misturar com leite. Ainda tem muito mel, né? Tem bastante, eu acho. Então eu vou guardar esse aqui. Vou pegar o da Rita também. Esse mel aqui é uma delícia. Ó, como que já tá. E a cor já é diferente, né? Você reparou? É diferente. O que que eu vou fazer? Misturar com leite. Uma xícara de leite pra uma colher de sopa de mel, só pra gente molhar esse bolo. Gente, molhei essa parte aqui. Nem vou usar tanto leite assim. Vou deixar essa pra outra metade, porque, né? Senão vai ficar encharcado também. Agora, o que que eu vou fazer? Colocar o nosso recheio aqui, cobrir com a outra parte e molhar essa parte de cima também. E olha o que que eu tô fazendo, gente. Eu puxo, eu puxo o recheio pras bordas também. Porque senão o povo fica tudo. Ai, não, eu quero comer o do meio, mas recheio meus bolos, não. Na pontinha, você pode pegar, que já tem recheio, que eu deixo bem, ó. Né, Gabriel? É, só com esse recheio do Henrique também o bolo já vai dar uma crescida boa. Eu sou exagerado, mas não fica enjoativo, tá, gente? Porque eu coloquei o creme de leite. E se ficar enjoativo, é bom que o povo come menos e eu trago pra casa. Mas não sobra, não. Não vai sobrar, não. Esse nunca sobra, né? Nunca. E bolo que a gente faz vai sobrando. Esse de pão de mel pode fazer, gente, sem erro, que todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que fala, ah, eu não gostei. Eu não gosto de bolo com chantilly, muito chantilly. Eu não sou muito chegado, não. Agora, bolo assim, ó. Ai, que delícia. Ó, bem recheadinho. Eu vou molhar um pouquinho essa parte de cima. Ah, já cresceu, já. E ainda vai o pão de mel aqui em cima. E ainda vai cobertura e pão de mel? Vou pegar um garfinho pra dar uma furada, né? Porque aqui, como é a casca... Deixa eu ver se precisa. Eu acho que não, ele entrou bem quando eu vi. Ah, ele tocou agora no bolo. Não, ele escorre. Deixa eu furar um pouquinho. Vou furar assim, ó, molhar. E aí depois a gente faz, coloca a cobertura dele de chocolate. E ele tem que ficar na geladeira, né, depois? É, na geladeira, né? Bem tampadinho. Tem que achar um espaço na geladeira. E aí, gente, a marmota aqui, ó. Ficou engraçado, mas ficou legal, Henrique. Engraçado, mas ficou aparecendo... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... E aí, gente, a marmota aqui, ó. Gente... Será que pegou? Ô, gente, então, sabe o que que tá aparecendo? É algum desenho que tem uma cabeça assim toda... Parece... Não gostou? Eu achei engraçadinho. Parece, sabe o quê? Me lembrou o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Etevaldo, é ele, é ele, ó. Algo me remeteu ao Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Realmente pareceu. É ele que eu tava tentando me lembrar. Com o açúcar... Como a gente conseguiu associar isso, né? Mas eu tava, tipo, algum desenho era o Etevaldo. Tá ótimo. Que tem um monte de... Não, gente, o açúcar eu vou colocar amanhã. É, senão ele vai sumir hoje. Ele vai sumir. Só pra vocês verem. Só pra vocês verem. Não tem mais nada. Eu experimentei a ganache, não ficou nada doce. O chocolate amargo quebrou super. É. Depois eu poderia pegar um chocolate branco e fazer assim, ó. Mas não compramos chocolate branco. Mas não temos. Então, é isso, gente. Vamos levar a geladeira e vou fazer o jantar agora. O vinhoquinho. Já vamos pra vocês, pra deixar vocês com vontade. Tá certo. E tomar um vinhozinho, eu não sou... De ferro. Eu sou de ferro. Isso aí. Eu sou de ferro. Banho tomado. Cabelo cortado. Tô minhas causando, né? Gente, o Ike olha e fala assim, socorro, Deus. Socorro. Que esse gato não para. Gente, o nhoque tá com cheiro maravilhoso. Vamos jantar. Do bolo de pão de mel para nhoque. Eu amo. Então, vamos jantar aqui, gente. Não sei, né? Se tá bom, mas... Tá ótimo. Só pelo cheiro. Está maravilhoso. Um beijão pra vocês. Amanhã estamos de volta por aqui, certo? Certíssimo. Beijo, gente. Tchau.